Música Alô meus amigos bípedes e seres de outro planeta Aqui quem vos fala é o Pedro Ross Amante de Java de programação Palmeirense de coração E formado na FATEC de São José dos Campos E um dos pessoal que ajuda ali, que ajuda a organizar o JUG Vale Que é o JUG aqui da região de São José dos Campos e região do Vale do Paraíba Bom, esse é o meu primeiro vídeo Primeiro de todos mesmo, que eu nunca fiz nenhum E eu vou mostrar pra vocês aí como é que configura o datasource do Postgres Que é um banco de dados relacional No Oldfly O Oldfly que é o servidor de aplicações da Red Hat É o antigo JBoss Que passou até esse nome faz pouco tempo Ele já é feito com base no Java 7 Bom, vamos parar de papo e vamos lá Pra conseguir seguir esse tutorial aqui Você vai ter que ter já o Java 7 ou 8 Eu tô usando o 8 aqui E aconselho você já usar o 8 também Vai precisar também de ter aqui o Outfly já feito o download No site do Outfly, da Dbosne Vai precisar também da última versão lá do Postgres Do banco mesmo E do JDBC, que é o arquivinho que a gente vai colocar dentro do datasource Pra conseguir fazer a conexão do servidor de aplicação com a base de dados Bom, é muito simples Feito o download Você vai pegar Descompactar esse arquivo numa pasta E colocar ele numa pasta Vai entrar dentro da pasta Se você estiver usando o Linux Você pode seguir os mesmos comandos que eu aqui Se não estiver usando o Linux Ou usando o Windows Ou alguma outra coisa que eu não conheço Abaco, sei lá Você pode Fazer na mão mesmo Entrando na pasta Clicando Não precisa seguir o comando Que também funciona É simples Só vou usar aqui os comandos Porque eu acho interessante Vamos lá A primeira coisa Dentro da pastinha Aqui do Outfly Já tô ali O Outfly 8.1.0.final Que é a última versão corrente hoje Que eu peguei Aqui nós temos a seguinte estrutura Temos aí Essas pastas O BIM Onde tem os executáveis Que vamos usar Pra criar o usuário também Vamos usar ali Várias coisas Dado o Outfly Os módulos Que são os módulos aqui Que é onde colocamos O datasource Os arquivos De outro DBC Os jars Que é onde fica armazenado Os jars Do que o Outfly Usa e disponibiliza E outras pastas aí Legais Bom Vamos primeiro Startar ele aqui A gente vai entrar aqui Na pastinha BIM BIM Aqui Aqui no comando do Linux Aqui no meia Que é o sh No stand alone .sh A gente já entra aqui No Outfly Ele vai reiniciar Vai reiniciar O servidor Só esperar É rapidinho Bom Feito isso A gente vai entrar aqui No localhost 12700 122.80 Que é a porta Bom Nós estamos aí Se você viu essa tela aqui Voilá Subiu o servidor Ah Esqueci de falar Existem duas maneiras De configurar o datasource Um é por essa visão aqui Pela interface E o outro É editando o XML Na mão Ou colocando os arquivos Que é o que a gente vai seguir hoje Provavelmente eu faço um vídeo Depois ensinando Como que faz Da outra maneira lá Nessa maneira Colocando aqui Pela interface E a gente vai entrar em Administration Console Bom Se você entrar aqui De cara assim Quer dizer que já tem Um usuário configurado Se você não tiver Um usuário configurado É fácil Já vou ensinar Vou aproveitar E vou criar um outro usuário Aqui pra mim Vou parar o servidor aqui Ctrl C Aqui na própria pasta do BIM A gente tem o arquivo Adduser.sh Certo? Bom Basta você O sh de novo Adduser.sh Ele vai pedir pra você Algumas informações aí Pra você criar o usuário É management É management User Ou application user É o primeiro Só apertar o enter Ele vai pedir um usuário Vamos chamar de admin Vai pedir Você tem certeza? Só sair dando ok E editando e lendo Você vai colocar um password aqui Vai concordar aqui Vai concordar aqui Claro qual que é É um, dois, três Eu quero De novo Beleza Eu errei né Vai perguntar o grupo É só dar enter Sim, tem certeza Também tem certeza Pronto Pronto Usuário criado Agora é só Startar aqui de novo Bom Esse processo de start Aqui Pode ser feito também Pelo Pelo Eclipse Quando a gente começar Uma aplicação Que a gente vai fazer Aqui Que nós vamos fazer Uma aplicação De ponta a ponta A gente vai usar o Eclipse E a gente configura Ele lá dentro Mas por hora É só aqui mesmo Estadialone CH Bom Tá entrando aí É coisa rápida Entrou Subiu Bom Vamos entrar aqui Na 99 Console É que eu já tenho Usuário cadastrado Que é o Pedro aqui Eu vou fazer o logout Vou mostrar pra vocês Que configura certinho Ele vai pedir aqui Senha Admin Senha difícil Entrou Já como admin Se você chegar Nessa tela aqui Beleza Você conseguiu Configurar o usuário Certinho Agora o que a gente vai fazer A gente vai olhar Quais dessas Data sources Já tem configurado Aqui na máquina No meu Outfly Já vem É só vir em Runtime E depois em Data sources Aqui no Status Status Subsistem Data sources A gente pode ver Que só tem esse Example DS Aqui A gente pode clicar aqui Testar a conexão Opa Conectou Beleza Legal Mas a gente quer usar O postgres Bom Feito isso O que a gente faz A gente vai entrar aqui Vamos parar aqui de novo A primeira coisa É você já ter Feito o download Do Do JDBC Do JDBC Que vai estar O link Embaixo do vídeo Ou no No blog Caso não tenha dito Estou dizendo de novo Se você Estiver vendo Pelo blog É só ler O arquivinho O textinho Que eu escrevi E se não Só olhar Embaixo Do 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 vídeo E Já era Bom Vamos lá Aqui dentro A gente vai botar Uma pastinha Aqui Aqui ó A gente vai entrar agora Na outra pasta Que são os módulos São os módulos Aqui a gente tem o system Vai entrando Só ir entrando Os layers A gente entra nos layers A gente vai entrar na base Aqui A gente entrou então Na pasta do Outfly Modules System Layers Base Certo? Aqui Temos várias aí SM CH Kong Nube Tal 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 O postgres Fica dentro do org Então a gente vai entrar no org Beleza Se a gente ver aqui ó Ele não tem o postgres Certo? Então a primeira coisa que a gente faz É criar Opa Perdão A Pastinha Do postgres Com esse nome aqui ó Você vai criar Postgres 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 Para a gente Cria Cria aqui O main Certo? Aqui dentro do main A gente vai pegar o JVBC Que é o postgres Sql 9.3.1102 JDBC 4.1 Jar Esse 4.1 É pro Java 8 Se você for usar O outro Java Outro JVM Você tem que pegar o outro 4 só É o postgres 9.3.11.2 JDBC 4 Beleza? Como estamos usando o 8 Vamos pegar o 4.1 41 É só fazer agora aqui Passar pra lá Passar pra lá O JDBC A gente vem aqui no No meu caminho aqui Vamos lá Onde que tá Acho que tá aqui no documento Servers Data sources Postgres E o caminho ali era Rulor Main E o arquivinho É o Pera aí Vou pegar o arquivo aqui Pera aí Ok A gente vai passar Opa Esqueci de dar o comando De movie Tal Users Isso E a gente vai colar aqui Na pastinha Que a gente acabou de criar Simples Vamos lá A gente vai voltar Acho que é só dar enter Vamos ver Opa Vamos brincar aqui Que eu errei Vamos copiar Em vez de mover A gente copia Copia Também não deu certo Bom Vamos fazer o seguinte Deve ter errado Algum comando Esquecido Ctrl C Vou abrir aqui A pastinha Onde que ele tá Vou pegar aqui pra vocês verem Aqui Desenvolvimento Servers 8.1 8.1 Os módulos System Layers Base Org Cadê o post SQL Main Aqui ó Colei aqui dentro Então Dentro desse caminho A gente faz isso A gente pode ver Que não tá lá ainda Aqui Agora tá aqui Certo Bom Aqui dentro A gente vai criar Um arquivo Chamada É Modo XML Que a gente vai colocar O XML Apontando aí Pro JDBC Fazer Assim Certo E aqui dentro A gente vai colar Esse arquivinho Aqui ó Módulo XML Esse arquivo Ele vai tá lá No meu GIST Que eu vou deixar também Pra vocês depois E aqui é só Colar E depois a gente Vamos Põe a gente Formata aqui Bom Deixa eu Vamos salvar Agora eu vou dar O open aqui Só pra Poder formatar Lá Ponto Ele abriu aqui Vamos editar Tá aqui Isso aqui É o arquivo XML Do módulo O que a gente tem A gente tem aqui O A rota O root Quer dizer Resource root O path Que é o NotaDVC Que tá lá fora E Também As dependências É só copiar E colar Esse arquivo Aqui que rola Beleza Pronto Bom Feito isso aí Tá tudo certo já Lembra Lembra de colocar O nome do arquivo Certo Completo Com um ponto jar Aqui Nesse caminho Bom Feito isso É só salvar Beleza Primeiro passo Feito A gente tem O módulo XML Módulo XML E tem o Postgres J3BC Já apontando Configurado certinho O próximo passo Agora É A gente vai sair Daqui De onde a gente tá Do Do x do Postgres Até chegar lá Perto da raiz Base Layer System Modus Altify Aqui A gente já tá De volta aqui Na raiz Na raiz do Altify Certo Agora a gente vai entrar Pra configurar O módulo em si Que é o Standalone Que ele chama Todos os Módulos configurados Isso aí é Relativamente novo Antes você tinha Um arquivo Desse Que a gente vai Configurar Agora Pra cada JAR Bom Agora a gente vai Entrar aqui No Standalone Certo Aqui no Standalone A gente tem Outras pastas Tem o Deployments Onde ficam Os seus WARS E ARS Que você Eventualmente Coloca ali dentro Pra fazer Deploy As libres Log Temporários Datas E a gente vai Entrar em Configuration Aqui a gente tem Vários Arquivos O que a gente vai Editar É o Standalone .xml Standalone .xml Que a gente vai Editar Nesse arquivo Aqui A gente vai Ter Tem várias Várias Coisas que não Interessam A gente vai Procurar A tag Data Sources Que ele Tá Em algum lugar Aqui A gente já Tem o Data Sources Aqui Com o Data Sources Dentro Que é Aquele Que a gente Viu Que é O Example DS Certo A gente vai Então Pegar O Outro GIST Que eu Coloquei Ali O Outro Arquivo Que é O Data Source Aqui Certo Só Copiar Coloca Aqui Embaixo Do Exemplo Já Vamos Colar Como Tem Como Aqui Acho Olé Já 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 Estou Merda Nenhuma Mas Vamos lá A gente tem O Outro Data Source Certo Antigo Aqui O Nos Que a gente Criar Temos Aqui As Conexões Driver Transaction Temos Aqui Outras Coisas Aqui Pool Ops Perfil Perfil Quer dizer Security Vamos editar Algumas Coisas Aqui Vamos lá Primeira coisa É editar Você tem Aqui Onde Está Sua Base Post Instalado Localhost Minha Porta Meu BD Eu tenho Um Banco Chamado Pacotes E Aqui Eu tenho Meu Usuário Certo Que No meu Caso Eu Acredito Que seja Espero Que seja Porque Eu não lembro Mais qual Que é E A senha Que eu também Acho que é Essa Bom Feito isso Já está configurado Já Tudo certinho Não, não Perdão Perdão Tá Não Aqui A gente Tem Os drivers Ainda Dentro Do Data Sources No Ultimo Ali Tem Os drivers A gente Vai colar O outro Arquivo Que é O driver Que está Lá Também Só Copiar E Colar Embaixo Do Do Exemplo Do Exemplo Aqui Aqui Não quer Comprar Nada Pronto Bom Feito isso Só Voltarmos Ali Pro Bean Certo E Startar Parada Vamos ver Se vai dar Certo Aqui Cruzem Os dedos Meus amigos Mortais Vamos ver Subiu Aparentemente Sem nenhum Erro Bom A gente volta Lá Para O nosso J-Boss Aqui Dar Refresh Aqui Acho que Deve Fununciar Olha quem Apareceu Aqui Para Nós O Postgre SQLDS Que a gente Acabou De configurar Ali Esse Nome Aqui É o Que Tá Você Pode Pode ver Postgres SQLS E Aqui Esse Aqui É o Nome Do J-N-D-N-M Certo Vamos lá Vamos testar a conexão Oh Conectou Conectou Tá tudo Certo Tudo ok Configuramos Bom Os próximos passos Será configurar Provavelmente Na tela Aqui Vou tentar Fazer um Vídeo E Seguindo os passos Criando uma Aplicação JVE REST Com CDI Com Postgres JPA CDI Que é o CDI Que é o Bom Tentar criar uma Aplicação Completinha Para vocês Não gosto de Prometer nada Não Mas Eu vou tentar Seguir pelo menos Um vídeo por semana Alguma coisa desse tipo Assim Certo Bom Espero que vocês Tenham gostado E nos vemos Na próxima Beijinho Tchau Tchau